Música Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos Cheios de fé incendida De conforto e de esperança Ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada Ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida